11 horas 10 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o agora o programa da sua comunidade, como sempre é ao vivo mesmo. E ao vivo como você sabe tem sempre essas coisas, principalmente da sua participação, quando você liga com a gente aqui, se liga principalmente pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952. A gente sempre fala ao vivo com você, trazendo as informações por meio de quem está aí diretamente na comunidade, passando por alguns problemas, atendemos e sempre levamos isso ao conhecimento das autoridades. Essa boa parceria também ajuda a fazer o programa agora, o programa da sua comunidade. Está na hora da Márcia Lasmar que chega, trazendo dica especial nesse horário, é muito bom, aliás é proveitoso, Márcia Lasmar. Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome do fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis, que dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amarar é com você. Obrigado, Marcinha. Quem se amarra em Trigolino é meu amigo Alain, lá da comunidade São João do Careiro da Vaz. E o Alain, que nesse momento está comendo aquele surubim, ensopadinho. Que beleza, hein? Surubim é um dos peixes preferidos, olha. Não é brincadeira não. O diretor Ivan Nascimento gosta de surubim ou prefere o caparari, diretor? Hã? Surubim ou caparari? Os dois, o diretor Ivan Nascimento disse que os dois ele devora, come, que é uma beleza. E não sobra nada no prato, ainda mais se for preparado pelo nosso querido amigo Geraldo, lá do Mercado Municipal, Adolfo Lisboa. O assunto agora é futebol de salão, é futsal? Não tem, não tem, diretor Ivan Nascimento. Ê, Geraldo, o diretor está mandando um abraço para você aí no Mercadão. 11 horas, 13 minutos. Vamos falar de futebol de salão, Copa em Tempo de Futsal. Deixa eu chamar para cá o Carlos Azevedo. Chega para cá, Carlos. Vamos conversar sobre a Copa em Tempo de Futsal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Como é que vai ser esse grande evento de futsal aqui na nossa capital amazonense? Como é que vai envolver principalmente aí as equipes? Bom, vai ser um torneio por eliminação, né? Estamos promovendo amanhã às 8 horas um jogo demonstrativo entre as equipes que já estão inscritas, né? Nós vamos convidar para fazer uma partida demonstrativa para mostrar para a comunidade como é que vai acontecer. Onde vai ser essa partida? Vai ser na quadra do Unidos do Alvorada. Unidos do Alvorada. Próximo ao Sambódromo. Bacana. Ali na zona centro-oeste da capital está todo mundo convidado. Você que está aí no Alvorada 1, no Alvorada 2, você que está aí por perto no Lírio do Vale. A moçada ali gosta de bater um futsal, né? Gosta muito de futsal. Ali onde tem uma quadra, seja coberta ou não, a gente sempre passa ali. Tem muito boleiro por ali. Tem. Tem gente boa de bola que parece que tem cola no pé, não é verdade? Você é assim, Carlos? Não, não. Eu não nasci com esse talento, né? E nem adquiri com... Sabe o que eu acho bacana? É que é mais um evento que vem a somar para o futebol local. Nosso futebol de salão, principalmente, o nosso futsal precisa desse tipo de apoio. Fala para a gente como é que vai funcionar. Além, é claro, desse jogo exibicional, é uma exibição, na verdade, como vai funcionar mais ou menos o evento ali na zona centro-oeste de Manaus. É claro que tem as inscrições, onde elas estão sendo feitas, qual é a taxa, quais equipes podem concorrer, podem se inscrever. Bom, qualquer equipe, qualquer pessoa que esteja interessada em inscrever em uma equipe nessa Copa em Tempo, pode se dirigir à federação, que fica localizada na Rua 31, no Parque 10, próximo ao Shopping da Ação. Pode chegar lá, fazer uma lista de, no máximo, 10 atletas na categoria sub-13 ou sub-15, pagar a taxa de R$ 100, não precisa ser filiada à federação. Então, qualquer equipe pode participar. Então, é a meninada mesmo que vai participar. É para envolver todo mundo. Isso é bacana, isso é bacana. Sabe quando a gente tem categorias sub-13, sub-15, como você está colocando aí, em uma Copa como essa, uma coisa que a gente vê muito, principalmente em outros estados, onde o futsal é mais forte que aqui, a gente vê o envolvimento das famílias. É pai, mãe, tio, todo mundo ali na torcida, pessoal torcendo mesmo, empenhado naquele evento de futebol. E eu espero que seja essa a imagem que a gente venha a exibir aqui no programa. É justamente isso que a federação quer, promover o esporte, promover o futsal, que todos sabemos que é um esporte não muito valorizado aqui no Amazonas, né? Oficialmente, né? Porque nas quadras é o que bate, é o que rola. Entendeu? Então as inscrições estão acontecendo até o dia 18 de setembro, sexta-feira que vem, e a Copa em Tempo mesmo começa no sábado. Bacana. Quantos jogos já no sábado programado? Para esse sábado agora, provavelmente três jogos. São só jogos demonstrativos. Entendi. Mas na estreia, já está na tabela aí, quantos jogos previstos? Bom, na estreia provavelmente vão ser uns quatro ou cinco jogos. Já nessa previsão aí. É, porque como é por eliminação... Os jogos vão ser apenas nos sábados, é isso? É, vão ser só nos sábados, mesmo porque como é categoria de base, as crianças e estudos, entendeu? Para não atrapalhar nos estudos, aí sempre promovemos aos sábados, que é... Paga quanto a inscrição, Carlos? Cem reais. Cem reais a inscrição. Rapaz, é só fazer aquela cotinha, equipe de dez... Não, dez jogadores. Cada um dá dez reais e já está inscrito. É, porque é a única taxa, cara. E a premiação? A premiação, nós vamos contar com, confeccionar as medalhas, né, para o campeão e alguns brindes que, ou em tempo, vai disponibilizar para o campeão. Bacana, bacana. Carlos Azevedo, obrigado pela participação aqui no programa da comunidade. Tem telefone na tela, Copa em Tempo de Futsal Sub-15 e Sub-13. Na tela do programa da comunidade está o número para contato bem aqui no cantinho, meu amigo. É só entrar em contato se tiver alguma dúvida, fala com o Carlos ou alguém lá da federação que fica no Parque 10, faça logo sua inscrição. Junte dez reais de cada aí, pegue sua equipe e vá bater essa bola bonita na Copa em Tempo de Futsal Sub-13 e Sub-15. Carlos, obrigado pela participação aqui no programa, viu? Volte sempre. Aliás, vou esperar você aqui novamente depois da estreca para a gente bater uma bola e mostrar aqui as equipes de destaque. Com certeza. Combinado? Tá certo, combinado. Obrigado pela participação, você que está ligado com a gente no SBT, na TV em Tempo, no canal 10, são 11h17. Vamos continuar, 11h18. Agora o relógio virou. Nós vamos falar sobre futebol ainda. Só que a gente sai da quadra e vai para o campo. Mostrar aqui o Fast Club, depois de ter um excelente resultado na Copa Norte Sub-20 de futebol, agora treina intensamente para estrear na Copa do Brasil. É o Amazonas na Copa do Brasil, meu amigo. E o Fast conta com um reforço, eu diria, cinematográfico. Solta a reportagem aí, diretor. Aqui no Fast Club a gente encontra de tudo um pouco, até a estrela de cinema. Olha o Jack Chan aí. Todo mundo se apresentando. Eu falei meu nome, Ivan Nilson. Estava tudo com o cabelo balançado, com o olho meio fechado, que era de manhã, vermelho. Ele falou, tá mais para o Jack Chan e pegou. Vamos ficar com o Jack Chan, que está dando sorte. O garoto de 19 anos e atacante está no clube há cinco meses. E já conquistou um título importante, o da Copa Norte Sub-20 no mês passado. Na decisão, o rolo compressor passou pelo Paysandu por 2 a 1. Outro destaque da equipe é esse rapaz aí de cabelo louro e com os dentes estilosos. Foi dele o passe para o primeiro gol do time na final. Sempre vem aquela bola fechada aqui, vem com mais veneno dentro da área, né? Fui bem fechadinha e fui naquele jogo contra o Paysandu e fui feliz. Seu Edmir acompanha o treino dessa garotada todos os dias. E olha que tem uma explicação para isso. É o filho dele, o Niache. Aquela vontade, aquela garra de jogar. Porque ele sempre disse, a minha vontade é de ser um jogador profissional. Esse é o objetivo maior dele, né? Eu digo que você só vai chegar lá se você verdadeiramente se dedicar no que você faz. Niache largou a oportunidade de estudar educação física para seguir carreira no futebol. Eu optei só pelo treinamento mesmo e jogar. Matheus, Jack e Niache são algumas das estrelas do atual campeão da Copa Norte Sub-20. Aqui não tem tempo ruim até o forte calor vir aliado nessas horas. Depois de se consagrar campeão da Copa Norte Sub-20, essa turma aí vai disputar pela primeira vez a Copa do Brasil. E fôlego, essa galera nova tem de sobra. O jogo vai ser no dia 23 de setembro, ainda sem local definido. E é contra o Cruzeiro, um time mais experiente. Acho que não tem muita coisa que mudar. Vamos com a mesma base que foi campeão amazonense invicta, a mesma base que foi campeão também da Copa Norte. Temos um time base. Se tiver alguma mudança, devido a alguns atletas, está contundido. Mas temos reservas de altura para substituir. Apostar nessa nova safra é papel de Tiago. Ele é diretor de base e responsável pela montagem da equipe. Revelar novos talentos, poder ter boas equipes nas três categorias, infantil, juvenil e juniores. Uma turma nova, cheia de estilo e de esperança por novas conquistas. Olha, esse trabalho que vem fazendo o Fast Club é referência para o Amazonas. Principalmente porque está colhendo resultados. Quando se investe em categoria de base, quando se dá valor a essa meninada, quando se valoriza esses jogadores que estão começando e faz com que eles fiquem no Amazonas, pague-se salários bons para que eles se mantenham aqui, a gente colhe esses frutos, colhe esses resultados. E eu espero que seja isso que o Fast venha fazendo. Por meio, é claro, do trabalho de base que vem realizando o Tiago Durante. Tiago que tem experiência no assunto, coordenou a Copa dos Bairros, que é uma das maiores aqui da capital. conhece, sabe muito bem identificar essa moçada que joga futebol. E eu digo uma coisa, não é porque é o Cruzeiro, o time de Série A, que o Fast tem que se amedrontar muito, não. E é bacana ter essa meninada jogando contra um time como esse, porque no momento em que vai para cima e que faz um gol, ganha confiança. Eu vou dizer uma coisa, eu estou apostando que o Fast vai voltar com a vitória. Estou apostando que o Fast vai voltar com a vitória e vai surpreender todo mundo com essa meninada aqui, que às vezes não tem tanta responsabilidade quando entra em campo, faz aquele futebol arte que a gente gosta de ver. Vai para cima mesmo e faz gol, que é o que todo mundo sabe que ganha um jogo de futebol. É gol, meu amigo. Fez gol, ganhou. É assim que funciona. 11 horas e 22 minutos, falei agora como um boleiro. O Eduardo, acho que até começou a rir ali, né? Está rindo de que aí, rapaz? Hã? É, né? Está certo. 11 horas e 22 minutos. O assunto agora não é nada bom. Nós vamos ao interior do Amazonas, principalmente a São Paulo de Olivença, de onde vem um caso que nos chamou a atenção. E nos chamou a atenção porque envolve uma suspeita de tráfico humano. Esta jovem, que aparece aqui na tela, segundo a polícia, foi raptada por uma quadrilha especializada em tráfico humano e exploração sexual. Para entender melhor como tudo isso aconteceu, a reportagem está no ar. Gisele Gonçalves, de 21 anos, está desaparecida há 12 dias. Nós estamos pedindo, solicitando a ajuda do exército para que faça esse resgate, esse resgate aconteça o mais rápido possível, que essa moça seja encontrada viva. Segundo a família, a principal suspeita é que ela tenha sido vítima de uma quadrilha de tráfico humano e exploração sexual. O fato aconteceu no dia 29 de agosto, quando Gisele teria ido a uma festa com duas amigas. Alguém colocou o sonífero na bebida dela para facilitar o sequestro. Nós conversamos com o irmão de Gisele por telefone. Ele conta com detalhes o que sabe sobre o caso. Um dos integrantes dessa quadrilha foi preso e confessou que esse mandante mandou, comprou ele, pagou ele para colocar droga na bebida, comprou ele com droga também. E ele fez o que ele mandou. Foi a forma como conseguimos chegar até ele. E daí ele disse que foi até o certo local e entregou para dois homens estranhos. Esses dois homens estranhos pegaram ela e ele não sabe mais o resto. A polícia do município já investiga o desaparecimento da estudante, mas para a família as investigações não avançaram. Eles conseguiram capturar o senhor, então esse senhor, quando ia levando os policiais para dentro, onde supostamente seria o cativeiro, naquela onde minha irmã estava, e durante a viagem, no meio do rio, em pleno movimento da lancha, ele conseguiu cair dentro da água, pulou, se atirou na água, em pleno movimento e não se sabe, ninguém encontrou ele. Mas ele sumiu, simplesmente, a única pista maior que era ele. Na última quinta-feira, Gisele teria ligado para uma amiga. Ela ligou para uma coleguinha dela, pedindo que chamasse a polícia, que ela estava num lugar, que ela podia avistar o rio, e que ela estava lá aguardando que a polícia fosse lá em busca dela. Quando a polícia chegou lá, a família chegou lá, só havia vestígios de marmita, ela tinha de cerveja, e nada de encontrar a Gisele. Os familiares que moram aqui em Manaus também não perdem as esperanças. Sem respostas, eles ainda não entendem o que aconteceu. Não perdi a esperança de encontrá-la, porque sabe que ela está viva, e acreditam nisso, e a confiança é em Deus. Nossa equipe entrou, claro, em contato com o delegado de São Paulo de Olivença, que diz que está investigando o caso, no entanto, que ele segue em sigilo. É um caso sigiloso, a polícia não pôde fornecer demais informações para a nossa equipe. No entanto, a gente traz este caso com a suspeita de tráfico humano naquela região, que é uma região de fronteira. Havia, inclusive, a suspeita de que essa jovem tivesse sido raptada e levada para a Colômbia, para o território colombiano. E se isso realmente aconteceu, é necessário que entre aí uma investigação mais intensa, e principalmente se a delegacia de São Paulo de Olivença identifica a ação de um grupo criminoso internacional, que opera tráfico humano naquela região de fronteira do Alto Solimões, tem que automaticamente acionar a Polícia Federal, porque passa a ser um caso federal. Isso é muito sério, e a nossa equipe continua apurando para trazer novas informações, assim que a gente obtiver elementos novos para esse caso. e esperamos aqui cordialmente e intensamente que essa jovem seja o mais rápido possível encontrada e encontrada com vida e em bom estado de saúde. 11 horas e 26 minutos, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Nós falamos sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, e neste momento você vai acompanhar, destaque de polícia ainda na tela do programa da comunidade, teve desfecho, finalmente, o caso da Cleudes, que é a mãe do bebê jogado no Rio Negro pelo próprio pai. Ontem ela foi posta em liberdade por um mandado judicial, e o Josias Alves acabou indo para a penitenciária, o lugar que ele deve estar, exatamente porque vai responder pelo crime que confessou. É o confesso a partir de agora, quando o processo já vai ser emitido para a Justiça. Vamos acompanhar a reportagem completa. Solta aí, diretor. Por volta de três e meia da tarde, o advogado de Cleudes Maria Batista chegou à delegacia com a ordem de soltura. Ingressamos com o pedido de liberdade dela, juntamos o depoimento assinado tanto por ele como pelos seus advogados, e com base nisso o promotor de justiça deu um parecer favorável pela liberdade dele, e a juíza, no dia de hoje, entendeu por bem em mandar soltá-la. Ela revogou a prisão preventiva, que foi outrora decretada, mas impôs algumas condições para que ela fique em liberdade. A mãe do bebê ganhou liberdade depois que o ex-marido confessou ter jogado a criança no Rio. Ela ficou presa durante uma semana. Agora a justiça foi feita, sim. Eu sempre disse desde o início que eu era inocente, graças a Deus ele confessou a verdade, né? O pai do bebê, Josias Alves, que já estava preso, foi levado para a cadeia pública. Ele teve a prisão preventiva decretada hoje e preferiu não falar na saída da delegacia. Josias foi preso no dia 21 de agosto, quando se apresentou à polícia e prestou o primeiro depoimento. Desde lá, vários depoimentos e duas acariações com os pais do bebê foram feitos, até o canoeiro confessar o crime. O que nós temos que fazer é apenas agora relatar o inquérito, tá certo? Ainda temos que ouvir mais duas ou três pessoas, o corpo de bombeiros, vou demandar o IML acerca do corpo, né, do desaparecimento, para a gente tornar mais forte a materialidade indireta. Coisas que circundam em torno do fato criminoso, mas a gente pode entender que o caso está encerrado com a corrupção de Josias. O fato está encerrado, o caso está encerrado. Josias vai responder pelo crime que confessou ter jogado o próprio filho de maneira fria em um momento de fúria no Rio. A criança certamente se afogou, o corpo não foi encontrado pelo corpo de bombeiros, que já encerrou as buscas. E a gente percebe que no meio de todo esse inquérito, no andamento desse caso, a frieza, tanto com que o pai e a mãe trataram a morte de uma criança, de um bebê, o Pablo Pietro, de apenas quatro meses, que sequer era registrado. Daí a gente tira a frieza dessas pessoas que conduzem uma vida, porque a função do pai e da mãe é conduzir aquela vida, conduzir aquela criança até a idade em que ela tem autonomia para seguir por conta própria. E a gente viu exatamente o contrário, uma briga motivada por um pagamento de pensão no valor de R$ 400,00, que terminou com a morte de uma criança, de um inocente, de uma pessoa indefesa. 11 horas e 29 minutos, está na hora da Márcia Lasmar chegar com uma dica especial. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! Muito obrigado, uma cinta na hora do intervalo, 11 horas e 31 minutos, mas não é qualquer intervalo não, meu amigo. Até ressuscitaram o cuco. É intervalo com balanço da sanfona no agora! Agora! Vamos, vamos, tá bom, segura aqui, volta pra cá, volta pra cá, meu amigo, volta pra cá. Calma aí, Xandinho, calma aí, Xandinho, não arrebenta com esse fole ainda não. 11 e 31, a gente vai fazer o seguinte antes, deixa eu conversar com você aqui, já que faltou ali um probleminha ali, tem um probleminha ali no áudio, Gesiel está na área. Alô, meu amigo Ricardinho, cadê você, rapaz? Xandinho, vocês são atração já cativa no nosso Agora É Festa, eu lembro que vocês estiveram lá na última edição. Rapaz, e o que mais me impressionou, vou te dizer o que é, é a maneira como vocês têm um contato íntimo com o público, isso muito me agrada, sabe? Pois é, e só tenho a agradecer a você pelo convite mais uma vez, né, dia 26 de setembro a gente está lá junto com você, e só tenho a convidar todos da Zona Leste pra curtir o balanço da sanfona, agradecer a galera que curte o balanço da sanfona na Zona Leste, que aceita a banda assim de coração, por isso que a gente interage com o público em peso. Aproveita e apresenta aqui todo mundo que faz parte dessa banda bacana, que é a balanço da sanfona. Eu tenho o Vênis, a sanfona da Zona Leste da Pipoca, o baixo do Gustavo Pérez, e o parceiro de palco é o Samuel. Samuel, rapaz, tudo bem, Samuel? Samuel está tranquilo aí, né, Samuel? Beleza, beleza. Ô, Xandinho, deixa eu te falar uma coisa, como é que está a agenda de shows aí de vocês? Hoje a gente está no Pé de Serra do Joatã, depois da choperia dos embaixadores, sábado a gente está no Tenda Hall, está no João de Barro, está no Maria Bonita. Eita, cara. No domingo a gente vai ter uma festa particular na Compensa, depois a gente vai tocar no Puraquequara, depois no Banho de Cascata, e encerrando lá no Pé de Serra do Botinho. E quando é que gasta esse dinheiro todo, pô? Acho que não é. Desse jeito eu não tenho tempo pra gastar esse dinheiro todo. Deixa eu te falar, tu só esqueceu de uma, que eu fiquei sabendo que no dia 27 de setembro vocês vão estar lá no Careiro da Várzea, na comunidade São João, com o meu amigo Chico, que está bom. É. É. O programa, esse programa aqui ficou, ele agendou pra semana que vem, então vamos logo antecipar, porque na outra semana a gente tem mais uma agenda pra cumprir. Eita, beleza. E olha, eu vou te dizer, o pessoal lá do Careiro da Várzea está assistindo vocês, já está na expectativa pra essa grande festa. Vai ser nóis e a Leninha Tsunami. Leninha Tsunami. Não é brincadeira não, até o Chico até fez um convite especial, que na próxima semana a gente vai mostrar aí pros telespectadores. Tá todo mundo assistindo lá no Careiro da Várzea, então essa vai especial pra comunidade São João, na festa da Piracema, do Chico que está bom. Alô, meu amigo Chico, balanço da sanfona que vai estar aí com vocês no Careiro da Várzea e hoje, é claro, aqui no programa Agora e dia 26 no Agora é Festa. É contigo, Xandinho. Vamos lá. Abre a malha, aperta o play, vai tocar no paredão, meu carro rebaixado. Abre a malha, aperta o play, vai tocar no paredão, meu carro rebaixado, tem pra beijar no chão. Avisar aí que eu cheguei, abre a malha, aperta o play. Agora, meu parceiro Agno, aquele abração, meu pai. Olha o som, olha o som! Vai! Paralizeus, cabe pra sentir o pancadão. 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 Bom conhecimento, fogos da Amazônia Fogo de Lua diz A mais abusada do Brasil Vai, vai, vai Avisa aí que eu cheguei A pré-maria perto ao preto Vai tocar no... Uh, 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 uh Avisa aí que eu cheguei A pré-maria perto ao preto Vai tocar no carenão Meu carro rebaixado Para Marcos Mare não Eu tenho sabe que eu tô sentindo Bancadão Mare não Eu tenho e os gavetろ a sentir Bancadão Mare não Eu tenho e os gavetろ a sentir Bancadão Eu tenho e os gavetろ a sentir Bancadão Isso é famoso da safuta eu vivo